Então, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batatalândia, no episódio número 7. E eu sou Rafael Auré. Aqui eu trago as principais estratégias para que você também possa faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. E hoje, no sétimo episódio, nós não somos James Bond, não somos 007, mas no episódio de hoje, que é o nosso episódio 7, eu vou te mostrar como investir no seu negócio de batata chips, ok? Qual o primeiro investimento? Onde investir primeiro no seu negócio de batata chips para que você possa ter um projeto verdadeiramente lucrativo? Onde você possa, de fato, fazer dinheiro, ter lucro, valer a pena esse negócio, esse projeto na sua vida, tá bom? Então, uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo de forma muito equivocada na hora de começar um projeto, é ir lá no mercado e procurar batata já imediatamente para poder comprar, né? Já sair caçando todos os insumos, já olhar os equipamentos e querer fazer investimento, ah, eu vou fazer dessa forma, tal, tal, tal. E montar um negócio de batata chips lucrativa, existe uma ordem lógica para esse projeto funcionar de forma que te traga benefícios. Montar um negócio de batata chips não é complexo, não. É bem fácil mesmo, vocês já observaram isso. Você vai precisar de poucas máquinas. Nós teremos uma aula totalmente dedicada para te mostrar tudo o que você precisa de equipamentos para ter uma mini fábrica, tudo o que você precisa de maquinários para você trabalhar com um delivery, para você montar uma barraquinha. Todos os formatos, os conceitos estruturais, nós teremos uma aula totalmente dedicada para isso, beleza? Mas hoje eu quero te trazer exatamente qual é o primeiro investimento, por onde você começa a modelar essa construção do seu projeto de negócio de batata chips, beleza? Por quê? Não é qualquer formatação que você pode tomar de decisão. Por exemplo, se você encontrar hoje uma oportunidade de uma promoção de batata na sua cidade, Será que faz realmente sentido aproveitar essa oportunidade? Poxa, Rafa, mas tem uma pessoa aqui vendendo um caminhão de batata aqui para mim, e esse caminhão de batata está vendendo a 50 centavos o quilo. Aqui está 3 reais o quilo na minha cidade e está vendendo por 50. Só que eu tenho que pegar aquilo que deu uma grande oportunidade. Será que realmente não vale a pena eu fazer esse investimento, tomar essa decisão aqui, adquirir essa oportunidade? Às vezes sim e às vezes não. Mas é entendendo o que a gente vai falar aqui hoje que você vai ter clareza de qual é a primeira tomada de decisão, o primeiro investimento que você tem que fazer. Aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu era pequeno, na religião de onde vem minha família, se tratava muito que dinheiro era uma coisa do mal, que todo mundo que tinha dinheiro não iria para o céu, que dinheiro era uma coisa que fazia mal. Mas quando os boletos chegavam, eu comecei a perceber que os boletos atrasavam, chegava o dia de cortar a luz, de ter alguém cobrando na porta, na hora que você precisava de um remédio, um familiar que estava doente que precisava ajudar, o dinheiro era a solução. Ele não fazia mal a ninguém, nem me levava ninguém para o inferno, realmente tirava a pessoa do inferno. E eu parei para ficar mais atento àquilo ali. Falei, mas espera aí, o dinheiro é tão mal assim, mas todo momento que a gente precisa resolver o problema da vida, depende desse dinheiro. Por que o dinheiro é tão ruim assim? Então, começaram a surgir novas crenças na minha cabeça para olhar o dinheiro de uma forma diferente. E na hora que eu tive que começar o meu primeiro negócio lá atrás, inclusive o primeiro empreendimento que eu tive foi uma pequena gráfica, uma gráfica de cartão de visita, impressão, xerox, né? E minha mãe que me deu de presente o meu primeiro negócio, foi minha mãe que me deu com o maior carinho do mundo ali, eu tive minha primeira gráfica, eu tinha 12 anos de idade, e foi maravilhoso, e foi ali o start da minha vida empreendedora até hoje. Agora, o que eu descobri nessa percepção ali do meu primeiro negócio e do que eu aprendi sobre dinheiro na minha vida, lá quando pequena ainda? Que existem dois caminhos para eu alcançar o que eu quero. No mundo dos negócios, só tem dois caminhos para você alcançar o que você quer. Ou você pode fazer, que você precisa fazer através de investimento. Existem dois investimentos, tá? Cada um desses caminhos é um formato de investimento. Então, são dois investimentos para você começar o seu projeto, e quase tudo na sua vida também. O primeiro investimento que você pode fazer é o investimento de tempo. E o segundo investimento que você pode fazer é o investimento de dinheiro. Beleza? Agora, para que serve o dinheiro nessa jornada empreendedora? Seu dinheiro serve simplesmente para você comprar velocidade. Se você parar para observar, em quase todos os pontos da sua vida, dinheiro hoje só compra velocidade. Bom, acabou. Ele compra velocidade. Se você está com problema de saúde agora e precisa solucionar, você pode ir para o SUS. Aí você vai ter que investir o que no SUS lá? No Sistema Único de Saúde. No hospital público. Como é que você vai ter que investir lá? Lá tem como pagar para fazer alguma coisa? Não tem, a não ser que você põe debaixo dos panos lá, dentro do Brasil. Então, mas não venha ao caso. Lá tem como pagar para você ter um atendimento? Não, não tem. É gratuito. Mas o que você precisa investir quando você não pode colocar o seu dinheiro é tempo. Certo? Então, existe uma diferença aqui de investimento, que é investimento de tempo ou investimento de dinheiro. Quem tem pouco tempo para ter retorno com alguma coisa precisa investir dinheiro. Beleza? Quem não tem tanta pressa assim pode investir tempo. E num negócio de batata chips, onde você pode montar todo o seu negócio em apenas quatro semanas. Lembra que nós falamos ontem? No nosso projeto. Você consegue ter uma mini fábrica de batata chips rodando, fazendo dinheiro. Começando os seus primeiros faturamentos para chegar aos seis mil reais todos os meses com baixo investimento. Agora, esse baixo investimento vai ser feito para que você encurte o tempo do seu projeto no mercado. Então, se você quer montar um negócio hoje, se você está se preparando para isso, você precisa ou de uma coisa ou outra. Ou você investe dinheiro para reduzir o tempo do seu projeto entrar no mercado, ou você investe menos dinheiro e dedique mais tempo para colocar o seu projeto no mercado. Por exemplo, quem tem dinheiro hoje, quem precisa faturar seis mil reais de forma rápida, existe uma máquina que você pode fazer só com essa máquina, só com essa máquina, você consegue fritar de uma única vez 15 quilos de batata. De uma única vez. Você pega 15 quilos de batata, joga tudo ali dentro. De uma única vez. Você não precisa fazer fritadinhas, fritadinhas, não. Em um único processo de preparo, você já consegue executar ali a fritada de 25 quilos de uma única vez. Beleza? Só que é uma máquina que ela é um pouquinho mais cara. Ela não é uma máquina tão barata assim para você investir. Então, quem é que vai investir? Quem tem dinheiro para poder investir em uma máquina como essa, vai reduzir o seu tempo ali na sua produção. Vai diminuir o seu tempo em todo o seu processo de produção. Deixa eu ver se eu encontro essa máquina. Eu vou mostrar umas máquinas para vocês daqui a pouquinho. Mas é o seguinte, ou eu coloco tempo no meu projeto de dedicação, ou eu coloco dinheiro. Quanto dinheiro eu colocar, mais rápido as coisas acontecem. Por exemplo, que eu estava citando no hospital, se você tem lá, não tem tempo para aquela cirurgia, o que você precisa, então? ir para um hospital particular. No hospital particular, você vai ter que fazer o quê? Pagar. Quando você paga, a coisa se torna mais rápida para você. Você tem facilidade. Às vezes, você já está pagando antes. Às vezes, deixar para chegar o momento de fazer uma cirurgia, é complexa, que a pessoa tem que fazer. Aí, só em cima da hora que você vai fazer a cirurgia, você observa que ficou caro. Só que, às vezes, você está pagando ali antes, dedicando tempo e investimento naquele projeto, e você já está se preparando pagando um plano de saúde. Aí, na hora que você precisa, o plano de saúde vai lá e cobre tudo que você necessita para fazer aquele tratamento necessário para a sua saúde, para a saúde de alguém, de sua família. Beleza? Então, ou você, num projeto como esse, os dois caminhos para investir tempo ou dinheiro é o que vai direcionar. Agora, a diferença entre tempo e oportunidade são as seguintes. Eu citei agora sobre investir em batata em batata numa promoção muito grande ou uma promoção bem legal na sua cidade. Será que faz sentido? Eu vou te mostrar que existem lógica, uma lógica, uma logística por trás para que você possa fazer o negócio funcionar direitinho. E quando eu digo que o negócio funcionar direitinho, é que você não tenha perda, mas sim que você tenha lucratividade, literalmente, com o seu projeto. Beleza? Ele tenha lucratividade. Sacou? Então, essa lucratividade no projeto é o que vai definir dali para frente os investimentos que você precisa fazer. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vou mostrar você lá na fábrica. Tá? Opa, cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí, tô tentando fazer de um jeito aqui. Tá. Ó. Deixa eu compartilhar com você na tela aqui uma coisa para você ter clareza. vou compartilhar na tela. Ó. Essa máquina que você está vendo aqui na tela é uma máquina que ou você investe dinheiro ou você não tem uma máquina dessa. Ou você investe tempo até o ponto de ter uma máquina como essa. Ó, uma máquina dessa daqui ela consegue fazer a fritura de... Oxente, cadê? O trem não está aparecendo aqui. Ó, isso é uma produção que vai ser feita aqui. Vou colocar bem rapidinho aqui, Ó, para equipamentos como esse daqui de grande porte, ó. Essa máquina ela tem capacidade de produção de 15 quilos de uma única vez. Você vai lá e coloca 15 quilos de batata aqui dentro de uma única vez para poder fazer o processo de preparo. Beleza? Então, aqui eu estou diminuindo o meu tempo só que um equipamento como esse ele precisa de maior investimento. Só que quando a galera está trabalhando com uma máquina como essa ou diferente... Uma máquina como essa daqui eu consigo produzir uma quantidade grande ou eu vou ter uma máquina menor onde eu tenho menor investimento para essa máquina produzir de pouquinho em pouquinho. Ou eu vou colocar dinheiro e vou colocar tempo. se eu não tenho grano para poder investir eu preciso ter investimento de tempo maior dedicação ao meu projeto ali para que possa crescer alavancar o meu projeto ele trazer dinheiro para eu poder reinvestir para eu remir o meu tempo ali de toda a minha produção. Então, dinheiro eu descobri nessa minha jornada que ele diminui o tempo do meu processo de crescimento que é onde eu quero chegar com você. Por quê? Daqui para frente nós vamos executar um projeto onde em quatro semanas você consegue colocar esse projeto para rodar. Agora, o primeiro investimento que você precisa fazer vai ser nessa ordem. O primeiro investimento de tudo vai ser nessa ordem. O primeiro investimento em você que é o que você já está fazendo aqui. Investir em você investir em inteligência é o que vai trazer mais segurança para o seu projeto é o que vai trazer mais resultado para que você tenha um negócio lucrativo. Entender a construção do seu mais de sete empreendedor sua mentalidade empreendedora vai te permitir alcançar de fato os resultados que você necessita. Se você não desenvolver uma mentalidade empreendedora a partir de agora mesmo que você decida colocar esse projeto para funcionar apenas como uma renda extra apenas como uma complementação de renda apenas como um salário para você ainda assim o mais de sete empreendedor precisa funcionar. Por quê? Mesmo sendo uma renda extra mesmo sendo apenas um salário uma complementação da sua aposentadoria trabalhar de forma ainda mais lucrativa vai te beneficiar. Imagine se você pudesse ter um além de um salário só que esse projeto está te dando uma pequena renda extra você ter uma grande renda extra e transformar isso daqui a pouco em um negócio. Não é verdade? Então o primeiro investimento que se faz é sempre em você. Primeiro invista em você. E nesse momento nesse exato momento você precisa investir tempo para conhecer esse projeto. Quanto mais informações assistidas você tiver sobre o seu projeto mais fácil é para você tomar a sua decisão do que vai funcionar para você sobre aquilo que não vai funcionar. Porque você tem que ver com aquilo que vai te levar de fato para o próximo dia. Tá bom? Então primeira coisa que precisa investir estou te mostrando uma ordem tá? Primeiro de todos em você. Invista tempo estude se você chegar olhar aqui o meu canal do YouTube por exemplo tem mais de 300 vídeos nem todos você precisa assistir. Por exemplo os vídeos aqui no meu canal que estão falando por exemplo de batata paleta cara não perde tempo com isso não dedique atenção para esse conteúdo agora foque em um conteúdo que está falando sobre batata chips por quê? Porque batata palito daqui a pouco você vai ver que as batatas podem fazer outras produções e isso vai ficar claro para você porque você está preparado mas às vezes você está lá assistindo sobre batata chips aqui aí você encontra um conteúdo meu de batata palito aí depois você encontra um conteúdo de batata suíça aí depois você encontra de batata recheada e vai devorando tudo aqui você vai ficar um gordão uma obesão sobre o conteúdo que não vai conseguir usar nada não vai ter como digerir tudo isso então canalize a sua atenção sem economizar energia para aquilo que funciona tá bom? Só o que funciona aquilo que serve para você eu quero que você traga clareza o meu canal aqui eu gostaria que você assistisse todos os conteúdos sim mas nesse momento não há qualquer necessidade de você dedicar tempo a assistir tudo que você encontra pelo caminho diminua a intenção do foco coloque a clareza para um ponto específico porque assim mais importante do que você estar cheio de informações na sua cabeça saber tudo sobre batata aqui você precisa saber só aquilo que te permita montar o seu negócio e ter lucratividade um negócio hoje para poder você rodar e não cair naquela estatística de sete empresas que fecham em menos de um ano em cada dez é você saber como montar o seu negócio qual que é o primeiro passo assertivo beleza? porque às vezes você vai chegar agora por exemplo esse maquinário que você está vendo na tela aqui é de uma empresa chamada Incaufer se você for fazer um orçamento hoje da Incaufer uma máquina dessa daqui vai estar custando hoje por volta de uns 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 duzentos cento e cinquenta duzentos mil reais aí uma máquina dessa daqui isso aqui a gente dá no curso tá? curso lá na FAB tá bom? então isso aí a gente dá no material então Incaufer se você for olhar para uma máquina dessa daqui um monte de gente vai se assustar mas poxa uma máquina como essa daqui ela já faz uma fritada de quinze quilos já existem máquinas dessa mesma marca aqui que já fabricam vinte e cinco quilos de uma vez ou seja você vai colocar um saco de batata ali dentro para poder fritar isso economiza tempo só que o equipamento é mais caro e aí volta lá investimento de dinheiro nesse momento somente entendendo você o seu perfil empreendedor compreendendo exatamente o que que faz sentido para o seu mercado é o que vai de fato direcionar você para não fazer nada de forma equivocada beleza? primeiro investimento em você segundo investimento que você precisa fazer tá? é essa ordem aqui segundo investimento primeiro você é o segundo investimento em método tenha um método de produção tem, olha não abra mão de ter um método na sua cozinha uma receita culinária de culinária comercial é o primeiro caminho uma fábrica como essa daqui é uma fábrica gigante isso aqui não serve de nada se a gente não tiver uma receita de produção comercial se não for uma receita comercial isso aqui não vale de nada não vale de nada não funciona pra nada olha só a quantidade de batata que a gente tá ficando aqui de uma única vez ó então assim isso aqui é o que? é uma receita de culinária comercial uma receita comercial gente tudo que você tá vendo aqui é uma receita comercial não é uma receita só de ah, tô fazendo na doida e vou ver o que que acontece não é é uma receita comercial definir um método de toda produção é o que vai trazer resultado pra você agora você me viu falando que essa máquina aqui consegue fritar 15 quilos de uma única vez tem 15 quilos de batata já fatiada ali dentro beleza? desses 15 quilos como é que a gente chegou a esse número? só foi jogando testando imagine uma máquina desse tamanho com essa quantidade de gordura o tanto de gás de eletricidade que isso consome por hora imagine se eu for ficar tentando adivinhar a receita disso aqui joga um pouquinho aí tira um pouquinho coloca mais um pouquinho ó quando você tem um método de uma receita comercial é fácil por quê? a receita ela vai te dizer exatamente a quantidade de derrubado de temperatura que você pode fazer qual é a quantidade de batata específica pra cada litro de gordura que você utiliza qual que é a temperatura específica então olha só quando nós estamos falando em transformar um produto um alimento em dinheiro o foco não é só ficar fazendo um produto gostoso pelo amor de Deus entenda isso entenda isso quanto antes porque senão você vai ter prejuízo você só vai ser mais um a maioria das pessoas que testam fazer um produto gostoso no mercado só focando no sabor na qualidade da gostosura isso acaba se tornando algo muito prejudicial pra ela no futuro porque não se transforma essa oportunidade em lucro isso tem que virar lucro na sua mão você precisa ter um método bom você precisa é acho que precisa sim não é obrigatório né mas quanto antes você tiver a oportunidade de ter acesso a um método de preparo com a receita definida e de preferência que essa receita seja uma receita de culinária comercial uma receita comercial isso vai facilitar pra que você não tenha risco de prejuízo pra que você não tenha o risco de seu negócio parar de funcionar antes do tempo que ele deveria ou dele ter a oportunidade de crescer beleza tô mostrando uma máquina bem grandona aqui às vezes fora da curva daquilo que você quer pode ou vai investir agora mas eu quero te mostrar aqui mesmo uma grande indústria aqui é uma consultoria de uma mentoria que tava sendo o que eu tava fazendo onde o pessoal tava todo mundo aprendendo fazer o que olha o tamanho desse negócio gente olha o tamanho dessa máquina uma indústria totalmente montada olha o tamanho que você tem lá por trás a indústria inteira eu estruturei a produção comercial porque senão não dá lucro não importa quanto dinheiro você tenha pra investir nem que seja pouco nem que seja muito se não for uma receita de um método de um método de processo de preparo lucrativo vai perder dinheiro vai perder dinheiro aqui nós temos nessa fábrica investimento de quase 3 milhões já nesse equipamento aqui aqui produz batata palha batata chips batata palito pré frita e congelada e algumas outras coisas mais nhoque congelado desenvolvimento de amido um monte de outras coisinhas a mais dentro dessa dessa fábrica aqui tá então assim existem caminhos onde eu vou dedicar o meu dinheiro ou o meu tempo nesse projeto qual que é o seu nesse momento quem é você nessa tomada de decisão hoje você pode investir dinheiro ou tempo o que faz sentido hoje no seu projeto às vezes eu tenho os dois eu tenho tempo pra poder fazer o projeto rodar eu tenho grana beleza você vai conseguir fazer um projeto escalável de forma bem simplificada se não é o caso Rafa eu não tenho grana mas eu tenho tempo então se você não tem grana obrigatoriamente você vai investir tempo se você não tem tempo você precisa de dinheiro ok eu não tenho tempo se eu ficar mais 30 dias sem fazer o projeto rodar eu tô com um problema sério isso vira dívida né então ao invés de virar dívida transforma isso em investimento para que em 4 semanas você tenha um projeto rodando e aí o lucro tá voltando pro seu bolso pelo menos pelo menos 6 mil reais vem pro seu bolso trabalhando com uma das menores máquinas que existem no mercado hoje tá bom mas caminhos o que você tá o que eu tô trazendo pra você aqui é algo que funciona pra você trabalhar desde a cozinha da sua casa você montar um negócio na cozinha da sua casa como você ter uma indústria como essa desse tamanho que eu tô mostrando aqui pra você isso aqui é gigante um ambiente maravilhoso grandão e que a mesma receita que é usada pra quem trabalha dentro de casa na cozinha de casa na garagem de casa quem tá montando uma mini fábrica de batata chips uma fabriquita chamada de fabriqueta de batata chips uma pré-fábrica ou uma fábrica mesmo usa-se a mesma receita porque é a receita que vai te trazer lucro pro bolso fez a produção errada não investiu no método de forma correta você vai fazer dinheiro mas você vai lucrar pouco e aqui precisa lucrar ruim imagine o tempo que a pessoa que investe quase 3 milhões num ambiente como esse daqui precisa de ficar esperando encontrar uma receitinha que vai dar certo imagine com esse tanto de investimento quando que isso vai chegar ao ponto de transformar em lucro quem tá fazendo investimento como esse precisa de ter assertividade e aí pensa mas ali a pessoa tá investindo um montão de dinheiro tá colocando dinheiro pra caramba eu vou começar com um negócio menorzinho né eu vou começar com um negocinho pequeno o meu projeto não é tão tanto dinheiro assim que eu posso colocar eu preciso de uma coisinha mais simples mais fácil galera é o mesmo projeto isso aqui isso é um tamanho uma dimensão de tamanho é maior é só isso mas é o mesmo projeto tudo que eu tô ensinando pra vocês aqui você pode se tornar um profissional nessa produção onde você trabalha dentro de uma usina como essa daqui onde você trabalha em qualquer outro lugar produzindo fazendo a coisa em qualquer região que você tiver e quiser do planeta ou seja você se torna um profissional desse segmento aqui sem nenhuma dificuldade então minha missão com os conteúdos que eu tô te trazendo é a oportunidade para você se tornar um profissional e tudo que você fizer daqui pra frente vai te servir pra uma grande capacidade de produção pra uma pequena capacidade de produção como também vai te atender perfeitamente para você trabalhar chegar ao ponto de uma indústria como essa beleza? então é importante você entender isso agora vamos compreender aqui aqui eu tô mostrando a batata palha eu queria mostrar a batata chips pra você é outra conversa batata chips então vamos lá batata pressão de espessura todo mundo conhecendo tem maquininha ali mas enfim não vou entrar aqui em processo de preparo o que sim você precisa levar em consideração aqui nesse momento já estamos produzindo aqui na na fábrica já estamos produzindo beleza? nessa produção que tá sendo feita ali na fábrica é o seu caminho agora? então Rafa já que você já mostrou essa esse vídeo aqui eu já posso ir lá no Seasa já posso ir no verdurão no mercado e comprar um saco de batata e já começar a produzir não é esse o caminho eu vou te falar agora quais são qual é a ordem do que você precisa investir primeiro para poder começar então ó primeiro investimento em você você tá investindo aqui tempo e atenção nesse momento dinheiro nenhum que você tiver vai mudar nada tá bom? você precisa investir agora é tempo de entender como é que o mercado desse funciona como é que o negócio desse funciona tá? pra poder rodar segundo método agora já sei como é que funciona agora quais são os processamentos que me dêem lucro o que eu tô falando aqui montar um negócio só executar o conteúdo que eu já tenho aqui no canal agora transformar essas ações que você tá dedicando em lucro pra você aí é outra conversa então pra ter lucro eu preciso de método método de processo de preparo porém o meu método de processo de preparo ele vai ser interferido tá? ele vai ser alterado de acordo com a com a linha de equipamentos que eu escolhi trabalhar são os meus maquinários quem vão decidir se eu tenho lucro ou não se eu tenho um faturamento relevante ou não se eu vou tá tendo bastante dinheiro eu vou ter pouco dinheiro certo? se eu vou ter margem de lucro suficiente ou se eu vou ter margem de lucro pra me deixar na mão ali eu vou ganhar pouquinho pouquinho e aí eu vou precisar de mais tempo ainda sacou? então esse é o seguinte o seguinte o seguimento agora vamos lá por onde eu começo agora a fazer os investimentos para o meu projeto por onde que é a colocação desse projeto no mercado aí no quesito de investimento qual é o primeiro lugar onde eu vou colocar a minha grana ali já é começando Rafael em máquina eu já posso chegar agora você que tá começando seu projeto agora do absoluto zero você já pode começar a colocar dinheiro em máquina será que faz realmente sentido? isso e eu quero te entregar uma ordem daquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido pra você investir então primeira coisa que nós investimos inteligência segundo método terceiro maquinários a terceira coisa que você precisa investir no seu projeto é em maquinários não é fazer investimento já em outras coisas porque a máquina vai te trazer olha a velocidade que essa máquina fatia a quantidade de batata que ela já fatiou ali ó no estalazinho de Deus e nesse fatiamento aqui eu já sei a capacidade de produção dos meus maquinários porque eu tenho que ter uma estrutura que me leve lá a clareza para o meu fritador e quando eu sei o que eu consigo fazer por hora com essa máquina é aí que eu vou começar a me organizar para a aquisição dos meus insumos né a aquisição dos meus insumos agora com os meus insumos definidos né que eu vou tomar outras decisões agora sim uma máquina começando aqui por cada fritada eu tenho a capacidade autonomia de produção para produzir 15 quilos ali de uma única vez beleza o timer dessa máquina aqui está ficando por volta de 5 minutos está saindo ou seja saem 15 quilos a cada 5 minutos quantas fritadas eu não consigo fazer por hora agora que eu defino aí poxa 5 vezes 6,30 então eu estou conseguindo fazer 300 quilos ali por hora nessa máquina nessa que eu mostrei no vídeo aqui para vocês beleza dessa que eu estou mostrando aqui no vídeo eu consigo fazer a quantidade aqui de 300 quilos por hora agora eu já consigo ter a clareza deixa eu colocar aqui pronto essa máquina aqui 300 quilos 300 quilos por hora se eu sei que a máquina tem a autonomia tem capacidade para produzir 300 quilos por hora eu preciso definir eu preciso definir o que a tensão em quantas horas eu vou trabalhar por dia por que agora que eu sei capacidade da minha máquina quantas horas eu vou produzir trabalhar por dia aí beleza fica fácil eu tomar decisão por exemplo produz 300 quilos por hora eu vou trabalhar 10 horas por dia a indústria a fábrica vai trabalhar 10 horas então eu tenho capacidade autonomia de equipamentos para fazer a derrubada de 3 toneladas de batata por dia considerando as minhas 10 horas de trabalho pronto agora que eu sei a minha capacidade dessa produção é que eu vou começar a olhar para o que? para os meus produtos de insumos com validade curta preste atenção aqui comigo imagine antes de eu fazer a instalação de tudo isso olha o tamanho desse trem isso aqui leva tempo para você instalar a gente está falando de uma indústria aqui tá? quando a gente está falando de um projeto menor de uma minifabrica em 4 semanas você consegue montar um projeto como esse daqui leva no mínimo 6 meses para instalar estou falando de montagem não estou falando de produção não estou falando de montagem no seu projeto em 4 semanas o que eu vou te mostrar aqui são em 4 semanas você conseguir estruturar um projeto para faturar mais de 6 mil reais então se eu estruturo agora e eu já vou lá e falo assim poxa já que é em 4 semanas eu vou lá e vou comprar batata agora porque está na promoção porque consegui uma oportunidade por conta disso por conta daquilo o que vai acontecer com você? se você investe primeiro em insumos eu já vi um monte de gente maluca fazendo isso um monte de gente maluca foi lá comprou primeiras batatas e depois ele saiu para poder comprar maquinários como a batata estava na promoção a batata ela tem validade curta a validade da batata cada tipo de batata tem uma validade que varia de uma semana a 15 dias aí quando a alteração genética tem um prazo maior mas de uma a duas semanas é o prazo de validade de uma batata ok? é necessário que você trabalhe com insumos com o mais frescos o possível e aí o que vai acontecendo com o projeto dessa pessoa que inverte essa ordem em vez de focar em inteligência e supermercado igual você está fazendo olha o que eu estou evitando você fazer e lá eu vou comprar batata agora não precisa comprar batata agora por quê? você já tem máquina? você que está começando já tem máquina? ah, não tem então não adianta comprar batata comprar gordura não precisa todos eles têm validade Rafael mas eu já eu já tenho máquina agora então eu já posso comprar? você qual que é o segundo ponto? você já tem método para produzir? ah, não eu acho que eu sei que eu vi lá no YouTube lá no canal do Noca que lá é só fritar vai lá no Noca assiste e faz para você ver o que vai acontecer com você, com o seu dinheiro com o seu negócio faz lá cega aquelas ordens ali faz daquele jeito lá cega e você vai parar e aí o que acontece? tem método? ah, não tem o método então não adianta você comprar uma matéria-prima por quê? cada matéria-prima se comporta de um jeito diferente para... preste atenção no que eu estou te falando aqui eu não estou te falando para você parar de fazer seu projeto não estou falando sobre lucro você que já tem um projeto precisa ter lucro senão não vai adiantar nada de você ficar mexendo com isso por favor não seja mais um que entrou no mercado e daqui a pouquinho saiu fora porque não teve estrutura financeira para manter o projeto funcionando e quando eu digo estrutura financeira ah, Fai eu tenho dinheiro suficiente cara, mas por que você vai tirar o seu dinheiro do seu bolso da sua conta para investir em alguma coisa que deveria te dar dinheiro no primeiro momento você investir para adquirir equipamento insumos escatáveis a matéria-prima estruturar o negócio beleza tem que tirar mesmo não tem o que fazer você quer montar um negócio tá quer fazer uma renda extra quer fazer seu salário não tem jeito você vai precisar investir algum dinheiro isso aqui não tem como você meu Deus não sei como não sei que você ganhe isso de alguém se não é o caso você vai precisar de dinheiro se vira mas eu não tenho se vira e dá um jeito é hora de dizer é o que eu falei a dedicação de tempo agora é necessária para quê? como é que você vai conseguir grana para poder investir em maquinário como é que você vai fazer para matéria-prima o que você pode olhar hoje dentro da sua casa o que você está ali que está com energia parada ociosa aquela televisão que não serve que você não tem tempo para poder assistir isso aquela bicicleta que você não pedala aquela esteira que você não usa aquela máquina de outro negócio que você comprou que você não sabe se um dia você vai usar entendeu? aquele dinheiro que está parado ah, eu apliquei o dinheiro que vem de 1% ao mês 2% ao mês cara, você consegue fazer 300, 500% com o mesmo dinheiro aplicando no seu projeto para de doideira então, onde tem uma energia parada que você pode transformar essa energia em algo que beneficie você para montar o seu negócio essa mentalidade de dedicação de tempo hoje para o seu projeto é o que vai começar a te mostrar qual que é a oportunidade que você tem para colocar no seu projeto para funcionar hoje onde que você vai conseguir dinheiro para poder montar o seu negócio porque você está montando uma oportunidade você precisa mexer batata tem que comprar gente tem que comprar como é que você vai comprar? máquina tem que comprar gordura tem que comprar descartar tem que comprar só que depois que você compra transforme-se em um produto lucrativo ou às vezes nem lucrativo às vezes quem já está fazendo não está lucrativo só precisa colocar no mercado que esse dinheiro volta para você então você pega todo aquele produto que você transformou e troca ele em dinheiro no mercado com as pessoas beleza? mas se você está montando um negócio não tem conversa não tem dinheiro para começar então não adianta você ficar olhando para esse projeto que pelo menos um dinheirinho para você comprar equipamento para você poder fazer as produções você vai precisar beleza? não traz doideira para cá não se não ah, mas eu não posso fazer isso agora gente procure um emprego vai trabalhar para alguém vai comprar alguma coisinha ali revender sei lá mais para montar um pequeno negócio que seja em quatro semanas você vai precisar de pelo menos um dinheirinho para poder fazer tá bom? Rafa, quanto que eu precisaria hoje investir para ter lucro no negócio de batata chips? meu aconselhamento é que no mínimo você invista entre três e cinco no mínimo três e cinco mas eu já falei para vocês aqui várias vezes eu tenho alunos que começaram com quinhentos reais eram quinhentos reais que eu tinha para investir no negócio entendeu? investido na mentoria comigo no poço e sobrou quinhentos reais para investir no negócio como é que eles estão hoje? dentro da fábrica deles não é uma fábrica desse tamanho que eu estou mostrando na tela aqui não mas já tem a fábrica deles rodando esse dinheiro já voltou faz muito tempo voltou muitos outros quinhentos reais para o bolso deles mas foi reinvestindo e eu fico na cabeça não vai gastar esse dinheiro não você vai reinvestir junta esses quinhentos reais mais quinhentos reais mais quinhentos opa, troca essa marca agora troca aquele dali até você ter um produto uma linha de equipamentos que te traga retorno financeiro para você suficiente agradável relevante para você ter faturamento e margem de lucro em cima daquilo ali então qual que é o primeiro investimento que eu faço depois de investir em inteligência sobre o projeto tá? inteligência sobre o projeto é o que? é investir em maquinários maquinários vem primeiro depois de inteligência preste atenção sei que alguns são meio tomam algumas decisões ah, me extinou desse jeito eu vou fazer o contrário tudo bem mas o investimento primário é inteligência invista em inteligência se você tem dinheiro investe dinheiro para você comprar essa inteligência não tem grana você vai investir tempo e acabou e tá tudo bem qual que é o errado disso? não tem errado quando eu comecei eu não tinha dinheiro nenhum gente eu não tinha não é nem que eu não tinha eu estava devendo às vezes você tá começando do zero quando eu falo tá começando do zero às vezes do zero sem dinheiro o meu estava começando do menos 93 mil tem gente que tá começando do zero tá bom tá devendo nada ali e quer começar um projeto eu comecei devendo mais de 93 mil reais contei um pedaço dessa história ontem pra você tá? comecei devendo comecei com o que eu tinha então eu precisei dedicar o que mais ali? foi mais tempo dedicado pra conseguir colher as primeiras sementinhas plantar aquela sementinha pegar aquele fruto daquela sementinha e replantar e replantar até chegar onde eu cheguei hoje tá bom então eu precisei de mais de tempo porque eu não tinha dinheiro no momento que eu consegui ter acesso a mais dinheiro investi e nossa economizei tempo demais lucrei mais muito mais mesmo no com o meu projeto tá bom então investindo em inteligência segundo eu invisto em maquinário depois de maquinário eu vou investir em que? aí eu vou investir em descartáveis em sumos descartáveis beleza? porque o meu produto quando estiver pronto eu preciso empacotar ele porque se ele não for empacotado direitinho ele vai se perder ele vai se perder vai estragar tá? batata chips não pode ficar em contato com o vento senão ela murcha tá? tô falando lá de receita batata chips não pode ter contato com o vento senão ela vai murchar e aí essa falta de contato com o vento evitar esse contato com o vento vai o que? os produtos que eu vou estar utilizando para ter essa conservação do meu alimento tá? então seguinte investimento primário inteligência segundo investimento maquinário depois do maquinário entram os descartáveis só depois dos descartáveis é que eu vou investir em insumos o que que são os insumos? óleo gordura batata os tubérculos ali conservantes temperinho tá? só nesse momento fechou? então o projeto que você vai colocar em ação no mercado agora precisa seguir essa ordem a ordem para você começar os seus primeiros investimentos em um negócio de batata chips começa no momento que você tem essa logística vamos lá vou repetir vou repetir isso aqui porque você precisa ficar tatuado na sua mente primeiro você investe em você que nem você tá fazendo esse investimento que você tá fazendo aqui é em você você tá investindo tempo e inteligência em você literalmente beleza? agora que você tem tempo e inteligência investido em você é hora de você investir o seu sua grana em maquinário porque agora com essa inteligência que você já tem investir em maquinário tá mais fácil porque você sabe qual é a máquina que você precisa você já tem inteligência de mercado você já sabe o equipamento que você precisa você já sabe qual é a capacidade dessa produção que aí imagine essa essa máquina aqui ó né esse equipamento aqui ó essa fritadeirinha aqui imagine se eu vou lá e compro 3 toneladas de batata a gente não falou que se essa fábrica que trabalha 10 horas por dia 300 quilos por hora de produção 3 toneladas de batata por dia 3 toneladas 3 mil quilos de batata por dia tá sendo produzido imagine se eu vou lá e compro 3 toneladas pra fritar com a Krydon dessa daqui ó essa maquininha que tá aqui na tela imagine se eu invisto aqui numa máquina dessa daqui ó 300 toneladas de batata o que que vai acontecer? olha a diferença que uma maquininha dessa daqui tem pra aquela outra que eu tava mostrando pra você então quando você tem inteligência exata sobre o seu projeto sobre o seu equipamento aí você toma decisão sobre é a aquisição de máquinas você sabe opa essa máquina aqui lá dentro do 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 B-chips B-chips 4S que é o nome do meu curso é lá a gente mostra exatamente o que cada máquina vai te dar de dinheiro literalmente literalmente ó lá tem uma dessa daqui a gente mostra inclusive essa máquina aqui sim ó a capacidade é de dessa dessa máquina aqui produzir lá vou te dizer essa maquininha igual você tá vendo na tela aqui ela vai te dar uma capacidade de produção de tantos quilos por dia e com a previsão do mercado isso aqui vai te dar tantos reais por mês por exemplo essa aqui vai te dar mil e quinhentos reais por mês essa outra aqui x com duas cubas ela vai te dar tantos reais por mês essa outra aqui a gente mostra uma série de máquinas exatamente pra você saber essa aqui essa é a capacidade essa é a quantidade de horas e esse é o retorno financeiro que você vai ter com esse equipamento aí você toma a sua decisão aí você pode tomar uma decisão de comprar a sua máquina opa eu preciso faturar vocês lembra o que eu tô falando ó eu falo às vezes você deixa passar mais de seis mil reais porque o que eu ensino dentro dos meus métodos seis mil reais é só o começo é só se não tá fazendo seis mil reais eu falo pros meus alunos ó esse projeto tá ficando abaixo de seis mil reais se não for só pra uma complementação de renda se não se for só uma complementação de renda beleza mil e quinhentos reais é três mil quatro até cinco beleza agora se você está estruturando um negócio e esse negócio mesmo que seja na cozinha da sua casa não tem uma previsão de faturamento de seis mil reais ou você não está disposto a evoluir o projeto nessa ordem começa agora produzindo um pouquinho com mil e quinhentos dois mil lembra o aluno que eu falei os alunos que começaram com quinhentos reais começou com quinhentos reais de investimento com quinhentos reais de investimento eles estavam faturando dois dois e duzentos dois e quinhentos beleza aí depois ó Rafa entrou um dinheiro em que que eu faço troca o equipamento pra aumentar a capacidade de produção beleza foram lá e trocaram aí saíram de dois e quinhentos pra quatro Rafa agora já tem quatro mil de investimento aqui entrando e agora o que que eu faço troca a máquina de novo repete até chegar na máquina que você precisa porque na hora que você chegou na máquina que você precisa você já tem retorno financeiro sobre aquele projeto aí sim quando você bateu ali aquela previsão aquele faturamento de seis mil reais pra frente aí a gente entrou num plano de negócio a gente entra num negócio aí eu vou te mostrar escalabilidade escalabilidade onde você pode ir pro banco o banco vai olhar pra esse projetor só isso aqui você já faz seis contos por mês peraí ó a gente tem uma linha de crédito aqui que pode facilitar assim tá 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 você coloca aqui assim você faz isso faz esses três meses seis meses aqui com a gente assim tá 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 aí pronto aí você vai bater numa faca no tamanho dessa daqui com o negócio que você começou lá que você conseguiu começar com 500 reais agora quem já investe num projetinho um pouquinho mais de dinheiro vai lá e faz um aporte cara pra chegar num projeto esse daqui ó é não vou dizer que é fácil não mas é simples de você fazer se tem um método de produção de tudo aquilo ali pronto porque tem que sobrar um pouco pra você na hora agora voltando aqui falando sobre insumos na hora que eu decido os meus equipamentos é que eu vou tomar decisões sobre os insumos necessários pra eu comprar quantidade marca validade aí eu vou saber o que que dá pra fazer porque as vezes tem uma promoção de uma batata por exemplo uma batata portuguesa uma batata portuguesa suja uma batata portuguesa suja e lavada a portuguesa suja ela vem cheia de terra de lama lá do plantador e ela não passa por lavagem e a lavada já passa por uma lavagem ali na água chega limpinha pra você qual que é a melhor? depende depende de quando eu vou começar a produzir se você vai ter uma produção imediata dessa batata pode deixar essa batata vir lavada se você não vai ter uma produção tão imediata porque o seu equipamento não tem capacidade de produção aí é melhor vir com essa batata suja pra você por quê? porque a terra ela tem uns agrotóxicos para proteção do alimento pra evitar que ele entre em estado de potrificação evitar que ele estrague como vai evitar que o alimento estrague que essa batata estrague ele vai durar mais tempo na sua cozinha que é o tempo que você tem como a máquina pequenininha por exemplo essa que você está vendo na tela aqui como a máquina pequenininha você vai ter mais tempo porque o próprio conservante da terra o próprio agrotóxico colocado na terra ali o anti pra matar as pragas vai preservar seu alimento aí você ganha prazo só que aí você precisa entender qual que é a batata pra aquilo ali eu estou falando da batata portuguesa que é a batata pior de todas a mais aguada de batata que a gente tem ali pra poder ir trabalhando então ela já facilitaria é melhor adquirir essa batata se ela estiver suja quando você vai encontrar uma batata portuguesa já lavada se você não for rápido esse troço vai explodir na sua mão ela vai estragar você dorme hoje com uma bruxa bonita lá quando você acorda de manhã ela está lá não tem aquela maçã aquelas bruxas quando a gente vê no desenho da Disney lá a bruxa ela está toda linda aí vai lá quebra o espelho aí ela vai e murcha assim virou uma bruxa com o narizão com a verruga do mal na ponta fica toda feiozona a batata é a mesma essa batata é a mesma coisa você dorme com ela linda ali grandona quando você chega no dia de manhã a bruxa está murcha apodrecendo fedendo tá então assim entendendo essa solução fica mais fácil você tomar a decisão porque agora os insumos eu vou comprar na demanda da minha capacidade de produção pode ter a promoção que for não adianta eu participar se não vai complementar a minha produção de forma lucrativa por quê? se você comprar um produto na promoção por exemplo a batata portuguesa você compra bem mais barato bem mais barato já vem lavada e a sua marca você precisaria participar daquela quantidade da promoção duas semanas para produzir será que vai dar tempo? aí eu já vi gente não, está muito barato Rafa eu vou comprar e eu falo não compra vai dar errado foi lá e comprou aí o que aconteceu? chegou na cozinha três dias depois a batata morreu faleceu lembra que eu falei ontem dinheiro se ganha na compra? dinheiro se ganha na compra? ganha dinheiro na compra meu amigo comprou errado pronto todo o lucro que ele teria perdeu ali nas batatas que estragaram estragaram perdeu dinheiro? não perdeu mas não ganhou dinheiro? também não mas gastou a vida o maior tempo eu espero muito eu espero muito que você respeite esse tempo que eu dedico a você eu espero muito que você usufrua desse tempo que eu estou dedicando a você todo dia da minha vida uma hora que eu poderia estar fazendo qualquer coisa que eu quisesse na minha vida e estou dedicando a você né então eu perder esse tempo aqui trabalhando pra você não faz sentido se você não for executar é a mesma coisa não faz sentido se você comprar produto que não vai se transformar em lucro pra você lá na frente que não vai se transformar no seu sonho em realidade que não vai se transformar numa renda essa não adianta isso tem que voltar pra você de alguma forma com algum benefício então o que é o meu benefício? é o projeto que eu tenho eu e Deus isso aqui é um propósito eu com Deus eu sei que eu não estou perdendo tempo eu sei que eu não estou mas você fazendo investimento errado tendo consciência do que você tem aqui agora sabendo esses caminhos corretos que eu consegui aí não faz sentido então a estrutura de equipamentos você estrutura para maquinários vem só depois de inteligência a estrutura que vem depois pra comprar insumos vem só depois do descartável e depois que essa batata estiver pronta tem que empacotar depois que eu adquiri descartável porque eu já sei a capacidade de produção de produto poxa eu vou produzir 500 quilos de batata eu tenho que empacotar 500 quilos de batata chip gente onde que eu vou colocar isso? eu já vi gente que não pensou nisso e perguntou tem que ter saco preto de lixo? saco pretão de lixo que a gente joga lixo fora? meu Deus a pessoa teve o espírito maligno de colocar aquilo a batata ficou pronta e ai meu Deus as embalagens não deu sobrou ele não comprou a embalagem suficiente porque não sabia a capacidade de produção da máquina pegou a batata colocou dentro do saco de lixo puta que pariu uma pessoa dessa é muito covarde porque nem a família dele que vai comer vou mandar pra Uxidan e colocou no saco de lixo era meu aluno uma pessoa dessa na mesma hora eu falei sua participação no meu curso aqui tá eliminada você tá fora devolvemos o dinheiro dele que não faz diferença nenhuma aqui mas uma pessoa dessa é um nível de covardia tão grande por conta de algo que tava sendo inclusive ensinado então assim tome cuidado pra você não ter prejuízo porque imagina se a vigilância sanitária bate ali na porta na hora vai fechar o negócio a pessoa tá ferrada agora fora isso olha o que você tá oferecendo pras outras pessoas por conta da falta de atenção lá atrás então eu só vou comprar insumos de preparo batata gordura na capacidade dos meus equipamentos e também na capacidade do que eu consigo empacotar pra mandar pro mercado porque nós vendemos um produto fresco quanto mais fresco no mercado melhor é a minha lucratividade com esse projeto tá bom então vamos lá esse foi o nosso encontro de hoje tá primeiro produto primeiro investimento que você faz em você investe em você por favor não abre mão de investir em você esse tempo que você tá investindo aqui você tá no meio de uma comunidade não tem ninguém no planeta passando todo dia uma hora duas horas falando sobre realizar o seu sonho montar um negócio de batata se envolva nessa comunidade use a aba dos comentários pra você trocar ideia eu sou daqui sou de Minas Gerais eu sou de São Paulo inclusive digita aqui pra mim nos comentários de qual região que você é qual cidade e qual estado qual estado eu estou em São Paulo no Tietê eu estou em Brasília em Itaguatina sei lá mostra pra mim onde você tá deixa eu saber onde a gente no Brasil a gente tá chegando já beleza mas invista em você por quê se seu projeto der errado uma coisa que eu aprendi também eu já quebrei né e eu descobri que meu CNPJ nunca quebrou eu falava muito minha empresa já quebrou minha empresa quebrou mas meu CNPJ nunca quebrou quem quebrava era o meu CPF eu quebrei lá com meu negócio de papelaria minhas lojas de 1,99 quebrou o negócio quebrou mas não foi o negócio foi eu eu me afundei numa depressão afetou o meu negócio se você não aprende corretamente isso aqui isso vai afetar o seu negócio por isso eu tô falando investe em você primeiro entenda você primeiro cuide de você primeiro o maior bem do seu negócio a coisa mais importante do seu negócio de batata chips não são as batata chips mas sim você se você não tiver estrutura emocional vai dar errado se você não tiver inteligência pra fazer esse negócio funcionar pra trazer lucro pra você vai dar errado se você não tiver estrutura pra gerir esse negócio vai dar errado você pode fazer o que você quiser vai dar errado tá bom então tenha clareza nesse primeiro investimento em você segundo tenha um método o lucro vai vir de um método dinheiro se ganha na compra invista em um método assim quando for possível pra você crie um desenvolva um método invista dinheiro em método tempo atenção se não tem dinheiro invista tempo pra você construir um método de preparo que te traga resultado final terceiro investimento maquinários invista em máquina de forma consciente ah, mas eu quero uma máquina eu quero colocar a menor quantidade de dinheiro que for possível para mim beleza, tá tudo bem mas lembrando que você precisa estar sempre trocando aquela máquina ou às vezes vou levar quatro meses comprando investindo maquininha pequenininha pequenininha até chegar numa grande ou será que não vale a pena o risco de investir numa máquina maior agora de uma vez porque essa máquina com maior capacidade me traz mais retorno financeiro de uma única vez imagina essa maquininha que tá na tela aqui a capacidade de produção dessa maquininha aqui que pequenininha vai produzir aqui o que? sei lá 400 gramas por vez pra uma outra máquina que você pode produzir agora uma quantidade o que? cadê? deixa eu ver aqui pra outro que está produzindo essa quantidade gigante aqui de batata de uma única vez como é que é a diferença de uma pra outra? às vezes não é mais viável investir em alguma coisa um pouquinho maior se arriscar um pouquinho se apertar um pouquinho pra ter um negócio melhor mas que traz mais dinheiro enquanto você vai levar a maioria vai levar 30 dias 4 semanas pra faturar 6 mil reais uma máquina dessa daqui faz em uma hora uma hora não faz não mas vamos arredondar aqui de forma pra facilitar a conta na metade de um dia de trabalho faz 6 mil reais com a produção dela o que é aquela outra máquina que eu mostrei anterior a essa vai levar 30 dias será que às vezes não vale mais a pena poxa como é que eu posso em vez de levar 30 dias levar 15 pra poder ter esse mesmo resultado é olhar pra isso de forma mais assertiva vai facilitar investir em maquinário vem meus insumos depois dos insumos eu preciso ter saiu esse produto você tem que armazenar de forma correta e respeitável no mercado pra você dominar por exemplo a gente tem aqui a Ana Carolina que vai dominar sou da Bahia cruz das almas tem que dominar cruz das almas na Bahia ô Ana você tem que dominar então organize o seu equipamento porque na hora que você colocar essa ideia no mercado um monte de gente vai olhar pra essa ideia e falar caramba olha que ideia massa vou fazer isso também a Ana tá fazendo daquele jeito ruim ali ou não tem um processo de preparo não tem um método não tem cabeça pra olhar pro negócio tá fazendo de qualquer jeito tô falando que é o seu caso não tá é pra evitar o risco de você ter esse tipo de problema fazer um projeto que se torne realmente lucrativo pra você pra sua família ó o Rodrigo Nunes lá de juiz de fora Minas Gerais você tem que dominar juiz de fora Rodrigo Minas tem que quando Minas pensar em batata tem que lembrar do Rodrigo a sua batata tem que dominar juiz de fora ali não tem jeito domina o primeiro bairro depois o segundo bairro terceiro bairro e essa estruturação é quem vai permitir que você por nele você tem que ser reconhecido em juiz de fora o Elton de Jesus lá de Sobradinho em Brasília federal o Elton você tem que dominar Sobradinho domina Sobradinho um depois Sobradinho dois e você vai crescendo ali dominando todo esse mercado onde se pensar em batata tem que pensar em você e a estruturação do seu método dos seus insumos das suas máquinas que vão te permitir tomar controle sobre toda toda essa possibilidade de negócio aí na sua região tá bom? Então esses são esses são os primeiros investimentos que você precisa fazer para ter um negócio de batata chips funcionando e trazendo mais de seis mil reais todos os meses para o seu bolso esse foi o episódio número sete gratidão pela sua participação e eu te vejo no próximo episódio um abraço tchau tchau rádio